Ladeado do líder político, Sérgio Rufino, o prefeito de Ipú Roberto Wagner Martins Moreira, assinou na manhã desta quarta-feira, 14 de dezembro, a ordem de serviço para a construção do novo prédio do Instituto de Previdência do município de Ipú, Ipú Previ. O evento contou com as presenças de autoridades do município, e foi realizado pela primeira vez no prédio a ser inaugurado, do novo Centro Administrativo de Ipú. É importante ressaltar a reestruturação de todas as secretarias, não só falando de Ipú Previ, mas falando, no modo em geral, da economia que esse complexo vai nos beneficiar ao longo dessa gestão e das que vêm pelo futuro. A obra de mais de 1,6 milhões já teve início ainda nesta manhã, e tão logo será entregue à população ipuense. O presidente da Ipú Previ, Jorge Filho, esteve presente no evento e ressaltou que a gestão está cumprindo suas metas. Por isso que nós temos aí os frutos, que vai ser feita essa sede, uma das melhores do Ceará. A nossa vai ser pioneira, mas graças ao trabalho dele. Para Sérgio Rufino, todo o complexo, após ser concluído, irá demandar mais de 50 milhões em investimentos. Hoje, o município, antes de sair, foi uma das últimas atividades que eu tive, foi dar ordem de serviço para a construção desse prédio, e que o Robério, quando assumiu, manteve todas as obras, construiu, deu prosseguimento à construção de obras importantes, planejada anteriormente. Então, isso hoje faz diferença. Hoje você tem, se você analisar aqui, você tem obras estruturais e importantes sendo tocadas, como esse centro administrativo, com inúmeras obras que eu disse auxiliadas, como as vias de acesso, toda a urbanização, institutos de previdência, que são autarquia, todas as autarquias vão ter espaço, auditórios, praças, obras estruturais dando continuidade como o mercado, a bica, asfalto para os distritos. Então, assim, o IMPU hoje, ele respira esse crescimento, né? E o Robério tem tido esse cuidado de manter recursos, pra manter essas obras. E, assim, a satisfação, que eu vi você fazendo muitas perguntas sobre esse lançamento hoje da Ordem Civil, do Instituto de Previdência. Instituto de Previdência, esse nós pegamos com 300 mil reais no nosso primeiro dia de mandato e que hoje tem mais de 50 milhões de reais colocados nas contas, parte de investimento, parte de manutenção. Inclusive, a gente fala de manutenção, mas poderia ter sido engolido tudo pra manutenção e nada pra investimento. E essa parte da manutenção, nós economizamos e geramos receita, geramos reserva pra construir um prédio desse que, com certeza, vai chegar a um milhão e meio hoje, um milhão e seiscentos, né? Um milhão e seiscentos, que eu... Enfim, então, assim, é uma satisfação, resumindo tudo isso, eu saber que, com certeza, no futuro, meus filhos, meus netos terão muito orgulho desse feito que nós estamos fazendo hoje. O prefeito de Ipu falou sobre mais essa obra que será construída na sua gestão. Obras que vão revolucionar e trazer um crescimento e uma estabilidade pra nossa cidade, que é esse bairro novo. O bairro, que, na verdade, esse prédio aqui é o prédio Palácio Iracema. Isso a gente não passou na Câmara, mas nós fizemos uma reunião com todos os vereadores da base, falando do nome desse palácio, né? E vamos colocar Palácio Iracema. E por que não o bairro Iracema, né? Crescendo na entrada da cidade, interligando outros bairros, avenidas principais. Então, isso é desenvolvimento, né? Progresso que nós vivenciamos hoje e vamos trabalhar, ao longo desses dois anos, sempre com a decência e com respeito ao dinheiro público e ao cidadão ipuense. Ao progresso de nossa cidade.